Oi gente, tudo bem? Hoje eu não vou aparecer porque a estrela vai ser a minha cozinha Eu quero mostrar o meu canto alemão pra vocês Na verdade, vocês sabem que eu sou arquiteta, mas isso aqui eu tenho que dar o crédito pro meu marido Porque a ideia foi totalmente dele Porque a gente tinha essa cozinha aqui, que tem uma planta quadrada E todos os lugares onde a gente tinha feito o orçamento Tinha orçado apenas uma bancadinha de refeição aqui Nessa parede onde eu tenho 1,35m Aí eles colocavam aquela bancada de refeição com 60cm de profundidade Que você fica virado pra parede E cabem duas, no máximo três pessoas apertadinhas Com um armário em cima E aí a gente fez esse canto alemão Porque aí aproveitou o banco pra fazer um baú De guarda tudo E o armário em L Exatamente na mesma projeção aqui do banco E não atrapalha em nada nessas alturas aqui A gente fica sentado confortavelmente aqui embaixo Não fica próxima a cabeça nem nada E eu vou mostrar pra vocês as medidas Pra vocês aproveitarem essa ideia E sem falar que ficou um charme, né gente? A gente almoça aqui seis pessoas Quando vem visita em casa Sem problema Ficam três pessoas aqui Ou duas aqui E aí mais uma aqui e uma no canto de cá dessa mesa Essa minha mesa é grande Mas eu tenho ela porque eu gosto dela Ela mesmo não quis me desfazer Mas ela pode ser menor E no dia a dia Quatro pessoas É muito tranquilo pra sentar aqui Então Vou contar pra vocês Como que é Então deixa eu falar As medidas aqui pra vocês Vamos lá Ele tem 1,35 Daqui até aqui Por 1,35 Tá? A altura desse encosto É de 90 centímetros Até o chão Ele tem 37 centímetros Da parede Até O final aqui Do assento A altura desse banco Do assento Até o piso É de 47 centímetros Sendo que São 5 centímetros De rodapé O marceneiro Fez um rodapé de MDF Ali por trás Já todo estruturado Nele todo E aí eu vim com o granito E colei por cima E vedei com o silicone O granito no caso Eu usei o mesmo Que é o da pia Da minha cozinha E aí gente O baú A gente quis fazer Por encaixe A gente não quis aquele Com tampa De abrir assim Primeiro porque Ia gastar muito Com a ferragem E a gente queria assim Baratear o máximo possível Então ele fez Esse dente aqui Coisa mais simples Gente Basta ter o dente As tampas Elas encaixam Uma na outra Aqui também Pra virar direitinho E elas tem Esse dente aqui embaixo Tá vendo? Não tem esquema Mais simples Então você abre Puxa aqui Olha Aqui ele tem Esse ressalto Aqui né Aí você Puxa E abre a primeira E corre Aí vem a segunda E corre E corre também Não tem segredo Não é muito pesado Porque tá dividido Em dois E um e trinta e cinco Dividido por dois Essa tampa aqui Fica fácil De levantar E aqui também Gente Eu não coloco Coisas que eu uso Todos os dias Sabe? São loças especiais Alguns eletrodomésticos Que usa menos Então a gente Sempre tem Coisas Que a gente Não usa tanto E aí pra fechar Tá com a mesma coisa Encaixou Acabou Tchau Tchau